Dando uma olhadinha nas informações da estação do Instituto Nacional de Meteorologia em Porto Alegre, o vento já passou dos 42 km por hora lá na região onde fica a estação, no bairro Jardim Botânico. Em outros pontos da cidade que a gente não tem uma medição automática, assim, tão rápida, nem tem como saber. O Alfredo comentou, tem vários pontos da cidade onde o vento já está mais forte. E 40 km por hora já é um vento considerável. E tem aviso do Instituto Nacional de Meteorologia para todas as regiões do estado, hoje e amanhã também. Para muita chuva, vento forte e até condições para queda de granizo. Vamos ver onde está mais forte a instabilidade agora. A gente está vendo o mapa com os radares da Rede de Meteorologia do Comando da Aeronáutica. E a gente percebe já muita instabilidade na região metropolitana, se aproximando de Porto Alegre. Também entre o centro, o sul e a região da campanha. Os pontos em amarelo e vermelho indicam a instabilidade mais forte. E vem com o pacote todo, com vento forte, com raios e com possibilidade de um grande volume de chuva. Agora, o nosso mapa de previsão do tempo mostra que o tempo vai ficar instável em todo o Rio Grande do Sul, hoje com chuva a qualquer hora. Os ventos, de acordo com a Somar Meteorologia, podem chegar a 80 km por hora em alguns pontos. Também tem risco para raios, descargas elétricas e até possibilidade de queda de granizo. O volume de chuva também vai ser alto. No próximo mapa, a gente vê a previsão de volume médio em algumas regiões. Ontem, a região sul do estado foi onde mais choveu. Hoje, chove bastante por lá de novo, passa dos 20 milímetros no sul, também na região da campanha. Mas o destaque hoje é para a região noroeste, onde passa dos 30 milímetros. Esta área hoje deve ter os maiores volumes de chuva. Já vou avisando que amanhã é mais chuva ainda do que o que está previsto para hoje. Olhando as outras regiões, a gente percebe que apenas essa faixa entre o norte e a serra e que o volume deve ser menor, até porque a chuva deve demorar um pouco mais para começar e também deve ser mais rápida, só com algumas pancadas. Vamos ver agora como ficam as temperaturas. Com esse tempo mais fechado, aí já não esquenta tanto. Máxima de 13 graus em Bagé, onde está fazendo apenas 10 agora. Na capital, máxima de 22 graus. 22 também em Cruz Alta. Esquenta um pouquinho mais lá em Erechim, 27 graus. Aliás, está abafado já agora com 21 graus em Erechim. Ainda hoje a gente conta mais o tempo em todas as regiões. Vai passando região por região e fala mais dos próximos dias.